Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Quando o grave faz bum, bum dela desce Quando você vê o menor De corola, não chora, não chora 66XT passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor De corola, não chora, não chora 66XT passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Hoje ela tá na perdidão Jogando no tamborzão Pra cima dos meninos E os moleque na contenção Dando aquela atenção E o baile vai seguindo Mas já que ela tá pro mundão Então vem que vem Embarca aí nesse vagão Cê tá com o trem Que é guiado por Deus Não precisa de Waze Porque hoje é nóis E só não pode ser Só não pode ser Quando você vê o menor De corola, não chora Não chora 66XT passando só com uma roda E ela joga, e ela joga Quando você vê o menor De corola, não chora Não chora 66XT passando só com uma roda E ela joga, e ela joga DJ Joginho na produção de novo Mentira